E fala galera do canal, beleza? Eu sou o Tima e hoje galera estou iniciando aqui mais um vídeo E hoje o vídeo é de Rebaixados Elite Brasil, atualização nova desse jogo, beleza galera? É um jogo que eu nunca trouxe aqui no canal, né? Então eu vou estar trazendo pela primeira vez Eu acho que é pela segunda, eu acho que eu trouxe só uma vez só Mas, antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, beleza galera? Então eu vou entrando aqui no jogo, beleza? Eu vou escolher o meu carro e eu vou entrar no jogo, beleza? Então eu estou entrando aqui no jogo e eu vou escolher aqui o carro, ok? Então galera, entrei aqui no jogo Esse daqui é uma Land Rover, tá bom galera? Eu vou explicar para vocês aqui Primeiro, eu vou explicar como que funciona aqui o carro, essas coisas Aqui dá para abrir os dois da frente, ok galera? Aqui ó Também temos nesta nova atualização Aqui ó, peraí Nesta atualização faz tempo que vence o carro, essas coisas assim Mas só que soltou uma atualização essa semana e ontem, tá? Aqui ó, dá para abrir o... Aqui o teto solar Aqui também Tá, dá para rebaixar o carro também Dá para fazer várias coisas, tá bom? Aqui ó, vou ligar aqui o farol aqui Aqui ó, dá para ligar aqui para os calertos E assim galera, é muito top esse jogo E aqui ó, vou mostrar para vocês Agora... Agora eu vou mostrar aqui para vocês o mapa do jogo Isso daqui antes era tudo uma praça aqui onde eu estou passando aqui E o que que eles fizeram? Fizeram esse acessinamento aqui Também fizeram uma loja de carros, tá bom galera? Aqui ó Tem a Porsche ali, uma Land Rover igual a essa daqui Um Camaro ali, uma Fit Tour ali Os carros aí em volta, né? Então, tem uma loja de carros E tudo... E o que eles fizeram esse aqui? Então... Aqui ó, não bastou assim E aí? E tem um trabalho de carrosinha aqui E aí? Aqui ó, não tem um problema de carrosinha aqui Vem muita coisa na atualização nova também, tem muita coisa pra vir ainda, né? Aqui é um shopping, tá? É que todas as casas, vou mostrar só em uma casa, que é o que tem uma casa com uma piscina, só uma casa que tem piscina, tá vendo? Então, em todas as casas que tem aqui no jogo, abre o portão, tá bom, galera? Aqui, ó, a gente entra, vem aqui na frente, ó, e é só apertar esse botão vermelho que aparece aqui do lado do seu direito, aqui, ó. E, galera, também sigam eu lá no meu Instagram, que se chama Robo Thiago Matheus Vieira, beleza? A quinta-feira aí tá saindo o sexto episódio da série de Minecraft, tá bom? Uma coisa legal, que também, quando a gente põe nessa câmera aqui dentro do carro, ó, É, a gente vai daqui e eu... Entendeu? Aqui, ó, é retrovisor realista, entendeu? Lá atrás, ó. Entendeu? É muito top mesmo. Deixa eu colocar assim, é, carros andando assim, sabe? caracterizadas, né? Canta filha? Canta filha? Canta filha? Canta filha? Ana filha? Tchau, tchau. 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 Aqui, ó. O carinha também tem opção de usar máscara também, tá? É só a gente vir aqui nessa roupa aqui, ó. Apertar esse botão vermelho. Aqui, ó. E dá pra ir trocando de roupa, entendeu? Vou vir aqui, ó. Aqui agora, no carinha que tem máscara, aqui, ó. Top, né, galera? Vou usar essa mesmo. Aí, essa daqui, ó. Carinha com calça e tênis ali, ó. É muito top. Sério. Agora eu vou estar mostrando pra vocês aqui a parte de trás e vou pra favela ali pra mostrar pra vocês, tá bom? E aí, ó. Ok, ó. O que é? 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 Olha, eu tô com um o bás, ó. Eu tô com essa coisa, ó. Tem um combi aqui que dá pra ver, mas é que esses cabos assim eu nunca tenho, sério. Estamos juntos, está melhorando muito, sério eu mesmo. Mas o que eu acho, não deveria ter... Por causa assim, os cabos estão juntos, não tem um não. Poderia ter espalhado dois pacientes que ficaria legal. Agora não é noite do meio, mas eu prefiro... Tô entrando aqui na favela que não deu o que antes aqui ó, tinha tipo uma barreira dessa aqui ó... Não sei como esse negócio de ferro, não sei como se chama. Tinha tudo aqui pra atrapalhar a gente pra passar a favela. Tinha tudo aqui, né? Por que seria um avião, tudo aí numa na favela que tá na favela. Tipo assim, não tem um trecho que não seja. Tem um trecho que não seja. Tantas vezes a beber. Tá praia nessa construção. Já tem um trecho que não tem que ver como se chama. De vezem. Aplausos 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 Ó, que nem eu falei pra vocês, aqui ó, tem esses carros aqui ó, esqueci o nome desse carro, aí esqueci, que é o Fiat, essa Fiat Touro, o outro Fiat aqui, essas picape também aqui ó. Tá, aí pra cá, é os carros top né, que é o Porsche, essa Land Rover que eu tô andando com ela no jogo e esse Camaro, tá, mas não é só esses carros, tem mais carros, só que não coube, entendeu, aqui na loja, entendeu, aí eles tiveram que fazer tipo um computador, daí a gente entra aqui ó, nesse computador e vem aqui nesses carros aqui, nesse carro SUV, que é a Land Rover e o Toyota, aí essas picape, todas as picape aqui ó, Fiat Touro, eu vou vir aqui nessa daqui ó, nessa Mitsubishi, aí eu seleciono ela e ela já tá ali, tá. Aqui ó, os carros prêmios tem o Audi, tem o Camaro, tem o Porsche, aí a carro sedã tem esse corcinha aqui, esse Corolla, os carros são bem realistas viu galera, isso que é legal né. Aqui ó, tem esse carro aqui ó, tem esse carro aqui, o HB20 também, o Fusca, e aqui só tem só a van aqui, e ele no lugar de voo só tem só a Kombi né. Aí, aí o que eu vou liberar também, vai ser o Porsche tá galera, vou selecionar, e ele vai tá ali ó, esse Porsche vermelho aqui tá bem, é legal né, esse Porsche que você vai dar uma mudadinha aqui, tá. A gente vai dar uma mudadinha aqui também, é galera, só um minutinho, só que eu vou pausar aqui o vídeo rapidinho, ok galera, só um minuto. Galera, vou meter aqui, beleza? ... ... ... ... ... E aí, vamos lá, vamos lá. E aí 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 E aí